Nos adrenta esse imã que está culminando com o concierto de Fundação do Neum Chance. Fundação do Neum Chance tem um concierto especial para cinco jovens com a queda desafortunada, a nossa missa desamparada, cinco jovens com uma obra de caridade com ele, onde ela busca sustentar o povo. Para meio dia, eu considero que tem dois significados. Uma missa Antonieta também, claro, seguro, seguro, é parte de ajuda, mas creio o problema de ajuda. Tem uma pede com que ajuda, com que ajuda, tem que não saber quem ajuda, com que ajuda. Então, está bom, organização, uma missa fundação do Neum Chance tem três situações particulares diante. Então, de caso aqui, nós podemos confiar, mas tem uma missa plenamente, de administração de Antonieta, claro, mas tem um ano mais, dez anos acabamos de trabalhar aqui, contacto com a gente, realmente, mas tem uma missa, então ela vai apresentar a nós um caso real de vida, cinco jovens com a queda desafiante. Então, ela vai fazer um concierto para a queda de fundo, para ajudar. E também, não vou esquecer de uma celebração grande de nossa mamãe, já domingo agora, claro, já domingo agora, você cai de corção, não, já domingo, já sabra, já sabra. Ela vai fazer bispo de Mudadá, é bom pensar, bispo de Mudadá, que a gente vai fazer bispo de Mudadá, mas tem uma alabança, mas tem uma alabança, tem uma alabança, tem uma alabança espiritual. Então, você sabe, não vai fazer bispo de Mudadá. Mas, de maneira que você vai fazer bispo de Mudadá, aí chega tempo para buscar a Deus. Tudo isso nos propor, mas, ao final, depois de Deus, está a Deus do mês. Então, já sabra ou anoche, vai ter um banquete espiritual, um concierto. Aprender com um artista que não, eu de Corçó, vive na Holanda, não? Claro, a mensagem de introduzir, a me convidar, o senhor Wely Rodrigues, feliz meinta. Obrigado por todos nós, o programa de rádio contra nós. Bem-vindo. Bem-vindo. Frens, um feliz meinta, papo, e por todos os ouvintes de Antambe. Um feliz, feliz meinta. Deus me lhe, um bom dia, um bom dia. Então, a ver, nós temos com ânimo, ânimo, vamos ver, para o povo de Corçó, o povo de Corçó, vamos ver, tem esperança. Óbvio, 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 Antonieta, também tem, Antonieta, feliz meinta. Bem-vindo, bom dia, vem-vindo, em rádio, programa, conta-nos. Frens, bom dia, também, bom dia, bom dia, boa gente, bom dia, também, para não, simão, bem-vindo, não, simão, também, na bom mesa, nossa espera, com os bons so, assim, com os bons so, pensa, com os bons so, e naturalmente, nos raias, com os bons so. Não sei, tem um bom, mas é difícil, Antonieta, está, vai, nós está, vai, tem graça de senhor. Segura, segura, e uma, nós está, vai, para excelência, nós está, vai, e, senhor. Antonieta, conta-nos, de cinco jovens, aqui, não, como vai encontrar, como vai chegar, o caso, e a libido aqui? Bom, essa frase, nossa, é chamada, fora de Holanda, me tem com a visa, para nos ajudar, senhor Yandy, me tem que, torre, nos conhece senhor Yandy, ah, abe de feliz memória, sim, abe de feliz memória, então, para nos ajudar, Yandy, você, e, está, 24 horas da cama, antes, está aqui, um rolstoel, assim, está, com nós, Yandy, nós, menina, turma, o programa, acaba, nos ajuda, Yandy, com o rolstoel, agora, nós, não, nós, decidir, também, com o ETIM, está, decidir, ver, chocas, limpar, curar, pois, nós, dê-lo, um regalo, nós, dê-lo, um chelto completo, está, nós, acercá-Yandy, não, não, a peticão, de, um vizinha, para nos ajudar, não, por ajuda, ou, então, acercá-nos, para nos ajudar, para nos ajudar, com comida, com comida, com esse, não, para sobrar, se eu está malo, com câncer terminal, então, eu, peticão na televisão, para nos ajudar, é muito, aqui, durante o mês, de um pensionado, então, está, para nos ajudar, e, um, então, eu, assim, na tarde, como a péssila na televisão, então, eu, tenho que pensar, e não, não, o pên, reacionar, com comida, com comida, para, assim, como, muito, aqui, segundo dia, na baia, e, mamá, bem, fallecer, naturalmente, então, sim, mamá, bem, fallecer, então, é muito, aqui, aqui, agora, é, na sua, com um, tanji, então, é, ou, tão pensionado, com o nosso chá, que é placa, onde está, chega, então, assim, depois do tempo, um, toque, uma, vega, nem ideia, me, tipo, aqui, com, vou, não, que, comino, rato, não, tá, suficiente, antes, é, uma, inspiração, me, daquele, uma, inspiração, de, para, lá, que, vamos, assim, algo, então, em vez, de, dizer, rato, que, comina, banho, danan, 365 dias, que, não, somente, comina, pero, também, com uniforme, também, les, não, que, tem, pai, a parte, que, mento, o qual, que, o time, ter, durante, é, 365 dias, o portão, é, da, contra si, por Deus, pero, aí, boto, que, que, o, é, 365 dias, da, isso, um, é, da, um, comienzo, paduna, e, famílias, e, opa, oporidade, por, sparte, por, e, sobra, você, pode, botar, um, pux, ando, laganan, para, despes, oporidade, por, sig, e, cinco, mochenan, aqui, turta, vare, entre, sete, nueve, diez, de, um, e, seis, dos, anos. 365 dias, nós, comina, como, exorbe, mochenan, através de, três, seis, sessenta, e, cinco dias, de que forma? Sim, que, manda, no qual, que, assim, que, para, nossa, só, para, nosso, vai, um, supermercado, que, nossa, paga, um, candidato, de, um, cem, paluna, então, é, bon, nós, é, bom, laganan, nossa, bota, 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 paga, 12, bota, 4, chifre, of, jes, dois, bia, cinco, chifre, ring, no supermercado, ok, a bota, é, bon, a bota, e, laganos, bisa, opa, oferu, mamu, é, tante, ting, o bai, unibetum, a comida, turluna, na, e, candidato, bom, essa, tudo, cosa, depende, como, sala, hiena, a, na, centro, desarrollo, israelito, si, bagomane, a base, é, bon, non, se, dana, ora, trata, uniforme, school, non, se, mese, nost, bai, gwe, muche, nan, laganan, bisa, nos, quando, uniforme, cada, de, mochen, que, nam, esternos, tapira, pague, e, recibo, nantan, e, correu, momento, llegan, and, tabai, bai, tumana, uniforme, eta, conta, tam, pataz, am, school, tur, lo, qual, te, mister, dado, momento, c, un, 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 bai, les, portata, de, scuola, e, e, aquí, de, de, lo, que, sea, non, ta, pague, non, ta, paga, bai, bai, bosa, kene, pa, bota, bota, duda, de, nungende, pero, djessun, aya, botea, programak, bota, sinha, ku, senta, queda, algo, ku, wopibata, treze, mal, comandemento, anto, mitin, no, amissou, pero, ene, nantame, kutabai, bini, e, concierto, aqui, nantabini, que, confianza, kutam, plaka, amén, 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 anto, mita, mita, kere, sempur, mita, rassi, cospa, senyor, anto, anto, lobo planta, te, se, bota, cosecha, anto, mi, kepa, mi, planta, xonta, bontera, pa, ora, di, cosecha, tam, mi, cosecha, bom, bom, bensar, bom, anto, ore, ai, mita, prefera, de, atende, to, lobo planta, e, plaka, duna, estancia, e, lugar, concerni, anto, e, famiha, ta, rassi, bu, nan, e, bon, nan, pote, paco, e, cos, pa, e, centa, e, meta, agora, cumpri, soma, pois, dê, caso, que, nan, unta, quen, dipone, consierda, co, c, duna, nu, wende, nan, cashflow, denaman, panambaya, ha, sin, dina, quizás, musculan, quizás, te, santa, ye, nan, nan, paga, combustible, na, si, mita, paga, tur, tur, luna, pan, 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 dada, 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 depender, sal, Você quer dizer que há uma responsabilidade. Você quer dizer que não pode morrer. Mas você não pode morrer? Não, seguro que não. E não pode morrer? Não, não pode morrer. A Bíblia está dizendo que o Deus liga muito. Não é o reino de Deus. Então, você pode sentir que o senhor está usando. O senhor está usando. O senhor está usando. Mas essas coisas não estão usando. Você pode sentir que o senhor está usando. Você pode sentir que o senhor está usando. Você pode sentir que a minha família, o senhor está usando. Com a ajudação naturalmente. O povo do Corsó. A Antonieta não tem dúvida. Que sempre trabalha aqui. A menina doание de uma mulher que tem medo. Tem dúvida que as suas pessoas demandam. Da sua fundação do Corsó. Ele já está ajudando. Mas aqui é o caso, o povo chega a me deixar tranquilo. Só que eu sei a verdade. Eu estou gritando ao mundo. Vou enviar, vou que ajuda, vou que ajuda, mas mal uso, está bom, nessa situação aqui. Que não é para dizer, a mim sempre me avisar, o meu programa acaba, não é para dizer que acaba mais com 10 anos, sempre me põe uma atividade, um projeto, um fonte, e dizem, o que é que está? Me gusta o feedback, porque eu quero que a gente se veja onde realmente a sua senha vai. Então, você dá uma boa confiança também de um bom como a gente. Você pode pôr um concierto para recorrer a fundo, para cumprir, como é uma ideia para recorrer a fundo de uma maneira aqui? Você pode pôr um concierto diferente, não é? Porque você pode pôr um concierto, uma festa, um todo tipo de coisa. Então, você pode me dizer, que nós vamos aqui, vamos pôr um concierto, algo de, algo, nós vamos pôr algo para nós pôr alça em nome do Senhor. E, de momento, não há aqui, é o qual que nós turta, mira, o que o sol está passando, nós estamos passando, de momento, não é difícil, nós também, ela tem medo de nós, pode morrer, nós abri, pode morrer, saca, ele, em vez de cem, então, eu tenho que pensar, é melhor coisa que nós pôr a citar, busca o Senhor, e, pôr um concierto, camina junto, porque o bom é, camina dois, mais um, desse nome, tem, e também, em meio de nós, camina junto, nós vamos adorar, alça, seu nome, para melhorar, de canto, então, eu quero, é melhor nome, que o poraduno, e o concierto, aqui também, se eu tenho Deus, eu tenho turco, amém, é palavra, é palavra, indiscutível, inquestionável, então, eu quero, 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 planta bom, antes de 10, depois de 20, depois de 30, portanto, é momento, menos pensar, agora aqui, e Deus, Deus, bendicionado, com o qual, eu vou, ah, se portar, um par, e aí a passar, que, men, eu quero, plantar, eu quero, cosechar, eu quero, 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 promer, o reino de Deus, e sua justiça, e turco, está, o ordo, do nada, de mim, antes, eu quero, se eu quero, eu quero, turco, amém, amém, agora, eu quero, eu quero, e sua justiça, promete, e não falta nada, então, nós não, não, é material, um caso, um dáquil, para a cabeça, mas é vida, é saúde, é tranquilidade, turco, é material, é vida, é saúde, com o qual, não, pode pagar, então, Deus, você pode, não, então, eu quero, não é concierto título, é, se eu quero, Deus, turco, você pode, de verdade, se você pode, Deus, não falta nada, quando chega, na, quem, também, funge, como, estrela, como, protagonista, na, de concierto, que na, pessoa, ta, 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 tem, que, você chega, na, nos, outro, invitado, Wely, Rodríguez, sim, você, mas, uma, uma, riba, você, sorry, dispensa, mané, agora, você, sabe, me, da, tem, um, ou, agora, mês, sempre, me, te celebrar, um, concierto, antes, aqui, uma, um, bom, grupo, Zamar, grupo, Faith, Peter, Alberto, Então eu disse que nós gostamos de dar um conceito para mim, então eu disse que Deus está dando um grande dono de color de voz, fenomenal. Então eu disse que nós não temos a chance de ser. Então eu disse que eu tinha um tanque e lixo e um seninho ali. E eu disse que muitos que não estão dentro, não estão gravando, não estão gravando. Eu disse que eu não estava em casa e em vez de me pôr errado, eu estava fazendo o meu telefone. E então eu disse que eu andei muito, eu não canto, não? Olha, porque você não disse que eu tinha um ânimo de casa. Mas eu disse que eu tinha um homem, um homem de Jesus, um homem de idade, com Deus do meu dono de voz, com Deus, que nós não tinha isso mais dinheiro de mim aqui. Eu disse que eu tenho uma chance de vir em frente. Eu também tinha um Kimberly, eu também tinha um grupo Angelitos. Eu não sei muito, não é? É muito, muito. O mensagem tem que chegar. Eu tenho... Eu tenho também... O grupo feito Pedro Alberto, Grupo Samar, é uma pessoa que é uma pessoa que está querendo sair do bolo com o Willi Rodrigues. Eu tenho que mandar o senhor buscar o Willi Rodrigues fora da Holanda para me interessar na corção. Passou, ele vai estar e chegue o bolo já sabra o outro. Ok? Nós atendemos o Willi Rodrigues, o senhor, grandemente na Holanda. Willi, está junto com a nossa vida do estúdio? Willi Rodrigues é protagonista, é artista, é homem, é médio. O senhor também usa o concerto. Willi, conta comigo. Conta-nos brevemente o que é o Willi Rodrigues. Bom, um dia mais, é o Willi Rodrigues. É um homem que foi de seis anos, está de música, falando lá de corção, uma fonte de banda, uma maneira meio mau. Depois, uma emigrar para a Holanda. Aí é uma militar, um ano em Jampim. Então, depois, me entregar a minha vida na senhor. Então, foi DJ, não é? Não entregar a minha vida na senhor. comecei a experienciar quanto coisa Deus pode fazer da minha vida, quanto é para mudar a gente, quanto é para mudar a gente. Então, em uma pinta crescer, compreender o valor da vida, o valor de estar no meu Deus, o valor de ter uma relação com Deus, com Deus para mudar a situação dentro da sua vida. Então, vou estar, meu amigo, mirando e... é título de concerto aqui. Ela me prega já há tantos meses. Está algo com a Biba, está algo com a Missa, está algo com o que todos os dias me dizem. Verdade. Se eu não estava tanto em Deus, eu não estava tanto em nada. Mas eu não estava tanto em turcos. Sim, não? Primeiramente, botar um homem que conhece mundo, farrandola, mundo de paranda. Segundo. Mas eu não sei, que é bem de, bom de, essência e doutrina, como cristiano. Não, não. Eu não nasci de igreja. Não. Que é, eu amo meu mundo, me torno do mundo, quando eu me pôr assim, tem tempo aí, que é bem de Missa. Quando o Ruben, que eu conheci, farrandola, a Biba, tem banda. Eu convive, é, 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 explica nossa coisa aí. Você sabe o que está, um, externo? Mas você se conhece, mira, um homem artista, farrandolero, mas você pensa, é, o Pepe, Kiko, vida nocturna, mas você pode vender um baxi? Com bolaga, com bolaga. Você sabe o que é, ahm, dentro de coisas não, que você está assim, tem um motivo que você está assim, não? Hum. é um bebimento, é, 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 então, agora vou descobrir, agora vou topar o baxi, agora vou colocar na cama, sentar, vou só, dentro de casa, e vou reparar, que ele tem um baxi, tem um algo que eu tenho que irunar de minha vida. Então, eu vou encontrar uma coisa forte da minha vida Mas eu quero que agora eu vá em Holanda e agora eu não Mas no momento que eu vá em Holanda Mas eu vou encontrar Uma situação que eu vou ter uma escolha em minha vida Então, a escolha estava de aceitar o Cristo do meu coração Então, eu vou ter uma mudança de minha vida Eu vou ter uma chance de uma chamada Que eu vá na Holanda É não possível, não é? Então, eu vou ter uma camada na Holanda Na Europa e na Holanda Mas eu vou ter uma coisa muito mais grande Porque eu encontro muitas coisas Cultura, trem, tram, metro, táxi, bus Dentro é possibilidade Vai, eu estou com um câmbio Vai, você pode ser um câmbio, né? Segundo, segundo, eu quero dizer Então, eu quero dizer, meu caso Deus me será essa câmbio E eu vou ter uma energia E eu vou ter um caminho E eu vou ter um caminho E por a, toque, minha maneira aqui Eu sou o pênis, eu estava com a comida de Deus Aqui na Corçó Mas eu me avisei Ai, não, eu tenho tempo que eu vou aqui Eu estou muito jovem Eu quero gostar de minha vida Mas Deus me deu um look Que a única coisa que eu me avisei Senhor, eu estava só por ajudar-me Então, eu não tenho chance de encontrar com ele Bota, mirei Senhor, tem seu momento Senhor, tem seu dia Porque o que eu vou ter por aí na Corçó Toca um lugar Que eu estou dando uma mais liberdade Que tu recostar em facilidade Que possibilidade E não vai encontrar Segur, segur Quero, para mim, te quero Que se Deus tem um plano cubo E está realizando Se é de enxelo E está realizando Donde seja Se é de um bendição, Pablo Meu irmão que está escutando Minha hora aqui Se é de um bendição, Pablo Tem aqui E está botando Se você está confiando em Deus Botando Se é de uma hora de manhã Digo E está Pablo E está Eu vou contar O que é a fórmula O que é que acontece Obviamente Bota um pouco de Deus Bota um cristão Mas bota um cristão Como você pensa Que está atraindo Gente no Evangelho Vou estar destacando Bota um homem de escenário Vou agora convidar Para botar Parte de um concierto Micamente Que cota Emotivo Como você pensa Como você pensa O que é que acontece Os amigos Querem formular Um ser bom Anto dois Humildade Se é humilde Os amigos O que é que acontece Drenta Iglesia Vira cristã Cambia Mas Deus Que usava Não é botar Deus que usava Que qualidade Não é botar Você Bebe o que acontece Com a nossa luz Com a luz Para o bairro de um câmbio Com a luz Para o arutapá Para o bairro de um crote Não é botar Não é botar Não é luz Tem o sal Bria Sim Bria Então Esse é o princípio Não como manter Minha vida Com a luz Se você quiser Minha luz Eu ori Minha se vai Camina de escuridade Para mim Para dar uma luz E atrair Outra pessoa Também Estava da mesma situação Com a luz Sim Compartir O que ame Aña Sim É o que ame Ame A parte de Compartir De que forma Compartir O que vai Aña Canção Cantando Predicando Como Estava Administrar Cantando Sim Estava Evangelizado Através De canto Como está na Holanda Estava Atendendo Porque Põe Para o mês Parece que Estava Artista Que tem uma Coelha grande Como Artista De Gospel Sim Obrigado A Deus Aqui na Holanda Estava E O Põe Como está Ainda Top 5 Artista De Gospel Na Holanda De Casi Tura Actividade Que De Gospel Nostra Presenta Então É Bambisa É Mente Ame Farrando Lá De Gospel Pero É Move Xong De Gospel Na Holanda Está Rope Fuerte Rope Activo Então Si 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 Então Me Está Me No Saco Na Corsal Pero Lo Que Na Holanda Tem Fuego Tem Fire Tem Frio Tem Fire Então Me Tere Na Corsal Aqui També No So Be But Fire Assistencia Assistencia Está Obe Bom Bota Nabo Conde Nanda Sal Lidja Leu Corre 2 3 Hora Para Bini E Concierto Passou Nansaco Lo Que Nanta Recebi Nanta Algo Comende Porduna Pero Algo Que Dio Só Porduna Boco Kien Sá Compartita Rima Amigo Junior Anzola Brian Deckers Botin Junai Ferreiro Botin També Freddy Gumsta Amigo Obibiano Está Junto E Nostá Compartir Escenario E També Banda Nand Di Hopen Actual Qua Bini O Raki Ok Ok Antonieta Onda Batene Di Velo Que Información Mota Tengo Ok Mita Fita Wely Despez Que La Aspita Cristo Sem Magusa Su Canción Anto Tapese Midi Atrobe Mita Bole Bim Bac Di Boke Pon Un Concierto Pero Boke Pon To Algo Cuen Nanta Sinta Mira Mesun Nen Of Mesun Cos Anto Tapese Midi No Mita Kere Kou Lomita Lomita Lomiquetín Wely Junto Con Nos Nos Pueblo Gostar Temor De Cambio Si Segur Segur E Kere Miko Menera Will Me Sabe Se Persona Tone Persona Tone Rob To Toc 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 Pá Mundo Anto Fe Momento Pó Toc Toc Fácil No Pó O Bim Mirando Cô Sob Tarima Quanto Fanático Quanto Peque Quanto Toc 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 Rechaça Essay Dê Sentido De Mita Escor Pá Cristo E Sita Algo Masha Masha Grande Mes Pó Ele Como Sentimos Amada Para Participar De Concierto Que Nascor Só O Que Conta Maté Por Me Reactiona Bom Mesa Frenzel Riba Facebook Má Antonieta Tome Contacto Com Mí Anto Me Tendo Pisa Que Foi No Momento Que É Facebook É Mensaje De Dê No É Coquita Passem Algo De Diós E Sita Prome Impression Com Maia Anto E Dê Dó Impression Com Maia Tá Sempre Posar Mita 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 Simpatizante Disso Programma Anto Casi Tour At Nossau A Programma Mica Same Unant A Mita Prega Mita Bisa Mica Sá É Muita Bom Beza É Muita Tô Dando Nossa Comunidade Traunt Cunhelo Miqueta Parte Dese Anto Diós Tão Sonho Diós A Realizade Mi Bida Anto Missor Mua Bisa Si Mite Bopo Conta Cumi Mite Hoh Ampa Nos Bang Há Si E Trabal De Diós A Anacor So Anto Iuda E Comunidade Interessante Interessante Para Nós Tocou Piesa De Veli Rodrigues Está Velo Tín Exá De De Quanto Produxion Vota Prestar Mercado Esa De Tres Produxion Ok Quanto Dínamo Que É Para Abrir Crianção É Prome Canção De Veli Rodrigues A Ves Dê Conta Nos Para Você Ves Para Que Conta Tín Já Sabra Or Na Edifício Israele Ito Na Buena Vista De Concierto De Fundación Don Un Chance Música 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 Música